Olá, senhoras e senhores, para todos, muito boa noite. Bem-vindos ao GPS de Restine para assistirmos a mais uma noite de fados. E neste momento, eu julgo que já está tudo prontinho aqui, ao senhor Freitas, senhor Freitas, faz favor, põe-se no seu lugar a tirar fotografias. Ora, neste momento, eu vou, em primeiro lugar, quero agradecer ao Presidente Ernesto e Maria Langória pelo convite que me dirigiram para mais uma vez ser um apresentador desta festa. É com muito prazer que o faço, já estou a ficar um bocadinho visto, mas isto é como o vinho de Porto que eles dizem, eu ao contrário. Ora, vou ter o prazer de apresentar para todos vós aí este ano, uma maneira diferente, a pedida aqui da senhora Presidente. Vou ter o prazer de vos apresentar o Reverendo António e Silveira, o pregador desta festa. A seguir, o Marchal da Festa, Carlos e Stephanie Fontes. Descobreiro Johnny Cecília Pires. Secretário Joe e Teresa Machado. Passo-Presidente Denas e Maleza Miguel. Vice-Presidente Michael Elizabeth Alves. E senhoras e senhores, o Presidente do GPS para este ano de 2019, Ernesto e Maria Langória. Agora já em seguida, vou ter o prazer de apresentar para todos vocês. Eu estava aqui a fazer ver se o meu homem das cortinas já está ali nos alugares ou que sim. Vou ter o prazer de apresentar para todos vocês, mas primeiro fazer uma pequenina explicação. O guitarrista que estava anunciado nos programas não pôde vir para um caso de força maior, uma doença numa pessoa de família, mas foi substituído sem custos adicionais para a gente, e digo a gente, para o GPS, foi substituído para outro guitarrista. E por acaso, naquilo que eu pude ouvir, parece-me que fomos para melhor. De qualquer maneira, é com imenso prazer que apresento para todos vocês, na guitarra portuguesa, Leica e da Silva, ao senhor Domingos, faz favor. Na viola do fado, Manuel Escovar. E na viola baixo, João Cardadeiro. Eles neste momento vão tocar um instrumental ou uma guitarrada como queiram para todos nós. A viola do fado, Manuel Escovar. A viola da Silva, o senhor Domingos, faz favor. Então, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Um turbilhão de incertezas Parecem velas acesas A queimar dentro de mim Um turbilhão de incertezas Parecem velas acesas A queimar dentro de mim Será, senhora, o destino Que tinha reservado Desde o meu primeiro dia Que faço ao meu coração Sofrendo de solidão Na dor que não me alivia Que faço ao meu coração Sofrendo de solidão Na dor que não alivia Sofrendo de solidão Sofrendo de solidão Sofrendo de solidão Sofrendo de solidão Estive em Thornton E cantei um fado Chamado ao meu amigo João E muitas das senhoras Disseram E para as Marias Todas que estão aqui Presentes E então Para acabar Um fado Para todas as lindas Marias Ai Maria Que bonita é Maria Que graça a Maria tem Como ela no cabelo põe a fita Como ela não a sabe por ninguém Tão bonita no cabelo aquela fita Mal morro a noite Ainda não neste o dia Já é na fonte Vem Maria Lá vem Maria Lá tá de água na cabeça Vem Maria Vem Maria Quando desce Má de manhã Se a vizinha Mil olhos Já vão seguindo Quando sobe Quais fechada Tardinha De mil bocas A Maria vai ouvindo Pobrezinha Mas tem parte de rainha Mal morro a noite Ainda não nasceu o dia Já é na fonte Vem Maria Lá vai Maria Lá tá de água na cabeça Lá vai Maria Lá vai Maria Lá vai Maria Lá vai Maria Vem Maria Vem Maria Lá vai Maria Lá vai Maria Lá vai Maria Lá tá de água na cabeça Vem Maria Vem Maria Vem Maria Vem Maria Muito obrigado Cristina Vamos continuar com a nossa noite E eu há bocadinho quando apresentei o guitarrista Disse que tínhamos mudado para melhor E qual não foi a minha surpresa há bocadinho Quando estávamos aqui a fazer o teste de som Quando o guitarrista disse Eu também vou cantar Também vou cantar a fase Só neste momento vamos então ter o prazer de ouvir Leica da Silva Uma salva de palmas Menina do resto do chão Não tem a janela aberta Menina do resto do chão Não tem a janela aberta Veja lá tem a cautela Não abre o seu coração Como abre a sua janela Não abre o seu coração Como abre a sua janela É prova que desconcentra Mas confesso acho piada É prova que desconcentra Mas confesso acho piada Ter sempre a janela Ter sempre a janela aberta E a porta sempre fechada Ter sempre a janela aberta E a porta sempre fechada E a porta seminder E a porta também A CIDADE NO BRASIL 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 Saudade que me quis levar ali, levou-me à rua onde dei os passos iniciais, naquela rua fui rei da brincadeira, com o Chico e outros mais, mas quando em mim vejo que idade avança, e na minha frente a esperança recua, ai como em vejo aquela criança que brinca contente com outras na minha rua, levou-me à escola onde andei, e fiz diversas partidas, lembrou-me as faltas que dei para brincar, tanta veja as escondidas, na água dos chafariz, na mulher quem segue em paz, ai como a gente é feliz nessas maldades, desses tempos de rapaz, mas quando em mim vejo que idade avança, e na minha frente a esperança recua, ai como em vejo aquela criança que brinca contente com outras na minha rua, mas quando em mim em mim vejo que idade avança, e na minha frente a esperança recua, ai como em vejo aquela criança que brinca contente com outras na minha rua. A noite de uma estrela Coema do Carlos Maceiro Fui à praia ver chegar a onda que me trazia notícias de quem me chama Fiquei preso à cor do mar e senti na marzia o cheiro de quem me ama. Fiquei preso à cor do mar e senti na marzia o cheiro de quem me ama. Fiquei preso sincerely A noite de uma estrela E sentou-se ao pé de mim Pôs-se o sol sem o lamento A noite chegou feliz E sentou-se ao pé de mim A lua estava encoberta Mas esperei para vê-la Só para ver a sua cor Deixei a praia deserta A noite deu-me uma estrela Para dar ao meu amor Deixei a praia deserta A noite deu-me uma estrela Para dar ao meu amor A noite deu-me uma estrela Deixei a praia deserta A noite deu-me uma estrela Para dar ao meu amor Muito e muito obrigado E muito boa noite É com enorme prazer que me encontre cá Novamente em Gastine E é uma história engraçada Porque o ano passado Também estive cá E por acaso no dia a seguir Embarcava para as ilhas E eu mesmo este ano Amanhã de manhã às oito e meia Alá Portanto Vocês me convidem todos os outros Que é sinal que vou às ilhas No dia a seguir Portanto é bom sinal Brincando Uma boa noite a todos vós Uma vez mais Obrigado pelo convite E vamos então A seguir com a nossa noite de fada Acabaram de ouvir A noite deu-me uma estrela Um fada escrito Por um grande amigo meu De lá de Lisboa Carlos Macedo Um grande fadista Do seu tempo Que além de ser fadista Poeta e guitarrista Também constrói as suas próprias guitarras Portanto é um homem Cheio de talento E é com muito orgulho Que canto a sua poesia Agora em seguida Um fado de letra original Também Fado modesto Letra original minha Que eu escrevi E lancei no CD Que lancei o ano passado Que fala sobre A realidade De um sonho Que eu tive Em cantar em Lisboa Para todos vós Realidade de um sonho Que eu tive No sol me recebeu Quando a Lisboa cheguei Um sonho meu Que feliz realizei Velha calçada Guiava o meu destino Dessa jornada De um sonho de menino De amoraria Às ruas do bairro alto Meu coração em sobressalto Ouvi o fado pelas janelas Velha taberna O ninho deste meu fado Onde lá fui batizado Fadista à luz das velas Lisboa As asas do meu voar E guitarristas A alma do meu cantar E as saudades Sufoco-me dia a dia Das amizade Que Lisboa Que Lisboa me oferecia Com lágrimas do céu Me disseste adeus Se usaram versos meus Por Lisboa Ter que deixar Não há distância Que me separe de ti Para sentir Para sentir o que senti Apenas me deito a sonhar Apenas me deito a sonhar Apenas me deito a sonhar Da moraria Às ruas do bairro alto Meu coração em sobressalto Ouvi o fado Onde lá fui batizado Fadista À luz das velas Muito obrigado Próximo fado Fado muito bonito Eu queria cantar-te um fado E é precisamente isso Que vou fazer para todos vós Dedicando este fado A toda a comissão da festa Do Espírito Santo de Castinho Obrigado Eu queria cantar-te um fado Que toda a gente ao ouvi-lo Pense que o fado era teu Fado estranho e magoado Mas que pudesses sentido Tão na alma como eu Fado estranho e magoado Mas que pudesses sentido Tão na alma como eu E seria tão diferente Que ao ouvi-lo toda a gente Dissesse quem o cantava Quem o escreveu Não importa Que eu andei de porta em porta Para ver se te encontrava Quem o escreveu Não importa Que eu andei de porta em porta Para ver se te encontrava Eu hei de pôr-me alguns versos O fado que há nos teus olhos O fado da tua voz Nossos fados são diversos Tu tens um fado Eu tenho outro Triste fado temos nós Muito obrigado Um grande salve a palmas Aqui aos nossos músicos Vamos então a uma coisa Mais alegre Mais viva Uma história Que lhe explica O que é o fado E como o fado nasceu Fado do fado O fado tem um fado Um destino Desde menino Ser português Nasceu num bairro antigo De Lisboa Não foi à escola Mal sabe ler Deu os primeiros passos Lá na rua Cresceu à toa Pela cidade E a primeira palavra E a primeira palavra Que aprendeu Nunca esqueceu Foi a saudade Mas saudade De que? Pergunta a gente Que o fado sente Que o fado sente Sem perceber Sem perceber Por que é Que o fado há De ter tal saudade Ter tal saudade Se a vida Nunca lhe deu Coisa boa Cresceu na rua E não é burguês Saudade Só se for Do seu destino Desde menino Ser português O fado Tem um fado Um destino Desde menino Que é fado Cresceu Cantou Do bairro alto A madragoa Ganhou escola E altivez Deu os primeiros passos Lá na rua Cantou à toa Pela cidade E a primeira palavra Que aprendeu Nunca esqueceu Foi a saudade Mas saudade De quem Pergunta a gente Que o fado sente Que o fado sente Sem perceber Por que é Que o fado há De ter tal saudade Ter tal saudade Se a vida Nunca lhe deu Coisa boa Nasceu na rua E não é burguês Saudade Saudade Só se for Do seu destino Desde menino Ser português O fado tem um fado Um destino Tem um destino Que é o que é fado ser Mas tem outro destino Outro fado Que é ser cantado Para não morrer Muito obrigado Fado do fado Quem aqui Já esteve No outro mar Eu não estive Mas quem é que já esteve aqui no outro mar Ninguém esteve aqui na tropa Lá nas ilhas Ó José Levanta a mão Bem Olha Este fado Fica para todos vós Que estiveram no outro mar Ou que de uma maneira ou outra Serviram No serviço militar Seja em Portugal Seja aqui nos Estados Unidos Um fado inscrito Pelo meu fadista preferido E para quem me conhece Sabe quem é Quem é Fernando Varinha Verdade Paulo Para todos vós Fado das trincheiras O soldado das trincheiras Não passa de uma topeira Vive debaixo do chão Só pode ter alegria Despreitar a luz do dia Pela boca de um canhão Mas quando chegar a hora De eu arrancar por aí fora Ao sul da marcha de guerra Seus olhos são duas brasas E as toupeiras ganham asas Como as águias lá da serra Rastijamos como sacos Com as fardas em farracos Pela terra de ninguém Mas cá dentro o pensamento Corre mais alto que o vento Voando para a nossa mãe E se eu morrer na batalha Só quero ter por mortalha A bandeira nacional E na campra de soldado Só quero o nome gravado O nome de Portugal Soldados da nossa terra São voluntários da guerra Que vem bater-se por brilho Raça de fogo e de glória Que escreveu a nossa história Nos mundos que descobriu Por isso a pátria distante Brilha em nós a cada instante Como a luz de uma candeia Que arde de noite, de dia No altar da Virgem Maria Na igreja da nossa aldeia Rastijamos como sacos Com as fardas em farracos Pela terra de ninguém Mas cá dentro o pensamento Corre mais alto que o vento Voando para a nossa mãe E se eu morrer na batalha Só quero ter por mortalha A bandeira nacional E na campra de soldado Só quero o nome gravado O nome de Portugal E se eu morrer Na batalha Só quero ter por mortalha A bandeira nacional E na campra de soldado Só quero o nome gravado O nome de Portugal Fado das trincheiras De Fernando Farinha Este próximo fado Já cantei-o várias vezes aqui Tive a oportunidade Quando lancei o meu primeiro CD Em 2012 De o gravar também E fiz um vídeo junto com ele Um fado que Fala de amor Eu acho que todos nós aqui Dentro já De uma maneira ou de outra Já teve amor por alguém E por vezes Mesmo de infância Escrevíamos o nome Dessa pessoa No nosso caderno Na escola Nos nossos livros Até vincava-se Às vezes no caderno Ou mesmo Num tronco De uma árvore Escrevia-se o nome Daquele amor Que estavam apaixonados Era só love E escrevia o nome Daquela pessoa Em toda a parte Mas só faltava Escrever na lua E não chegava Porque os braços Não chegam lá E portanto aqui fica Falta escrever na lua Amor Para todos vocês Ando a lembrar-me de ti No dia-a-dia Para não te esquecer Escrevi Em toda a parte Escrevia Nos muros arruinados Nas pedras Negras do chão Escrevi na alma Dos fados A tua recordação Mas falta escrever na lua No sol, no céu E nas estrelas Meus braços Não chegam lá Falta pôr na minha rua O teu nome Em letras belas Tão belas Como não há As aves no seu flor Escrevem cantando Foi eu que as fui ensinando Para não me verem chorar Gravei as tuas mentiras Nas guitarras E nas veias Escrevi no ar Que respiras Na esperança De que me leias Mas falta escrever na lua No sol, no céu E nas estrelas Meus braços Meus braços Não chegam lá Falta pôr na minha rua O teu nome Em letras belas Tão belas Como não há Mas falta escrever na lua No sol, no céu E nas estrelas Meus braços Não chegam lá Falta pôr na minha rua O teu nome Em letras belas Tão belas Como não há Muito obrigado Falta escrever na lua E então Já chegou a minha parte final Despeço-me com muita gratidão À mesa da direção Da festa do Espírito Santo Castino Obrigado pelo convite Mais uma vez Desejo-vos muito sucesso Durante este fim de semana Que o divino Espírito Santo vos abençoe a vocês Vossa comissão toda Suas famílias E a comunidade em geral Aqui em Castino Que sabe sempre muito bem Receber O seu público Tal como Os seus convidados Um comentário Que vocês não veem Mas aqui por trás Há um quartinho aqui Que está muito bem equipado Tem vinho Tem queijinho Sei que vocês também têm Mas por vezes Às vezes a gente não apanha os artistas Porque a gente está nos poupando Para o espetáculo Mas aqui o Palmatos E a direção Recebe sempre a gente De cinco estrelas Aqui atrás Portanto À vossa direção Muito obrigado Uma grande salva Palmas a eles E então Despeço-me de luz agora Com este fado A Minha Rua Um fado Que fala-nos De saudade Porque ao fim e ao cabo Todo o fado Fala um pouco de saudade E este fado É um fado engraçado Porque Como muitos de vós São imigrantes Alguns talvez Já não vão À sua terra natal Há muitos anos E ainda pensam Que as coisas Lá nas ilhas Ainda estão Da maneira que estavam Quando vocês Deixaram A sua terra Em 1960 Ou 70 Mas podem ficar Descansados Que a retrete Já não está no quintal A loja das batatas Já é um family room E portanto As coisas vão evoluindo Aqui Como lá Claro Portanto Este fado Fala-nos um pouco Dessa saudade Portanto Eu amanhã vou ver O que é que já mudou Desde o ano passado Lá na minha terra Do pico A minha terra A minha terra é esta Mas é como se fosse minha Por todos os anos Que eu vou lá Homem Esta casa já está De outra cor Esta rua Não estava aqui O ano passado Já não posso vir À direita Aqui Estão sempre mudando E portanto Este fado Vai-nos trazer Um pouco Dessa saudade De volta A todos os vós A minha rua Mudou-me a rua Quando o outono chegou Fechou a lua Tudo o trânsito parou Muitas portas estão fechadas Já ninguém entra por elas Não há roupas penduradas Nem há cravos nas janelas Não há maros na esquina De manhã não há mercado Nunca mais vi a verina A namorar o soldado O padeiro foi-se embora Foi-se embora o professor Na rua só passa agora O abado e o doutor O homem do vialejo Nunca mais por lá passou O tejo já não o vejo Grande prédio tapou O relógio da extensão Marca as horas em atraso E o menino do peão Andava a brincar ao acaso A livraria fechou A taxa tem outro dono A minha rua mudou Quando chegou o outono Há quem diga ainda bem Está muito mais sossegada Não se vê quase ninguém E não se ouve quase nada Eu vou-lhes dando razão Que lhes faça bom perfeito E só espero pelo verão Para pôr a rua ao meu jeito Muito obrigado Uma grande salva palmas Aqui aos nossos músicos Luíque, Manuel e Gaxia Obrigado E umas palminhas Aqui para o Paulo Matos também Faz sempre um excelente trabalho Agora vamos continuar com a nossa noite Vocês como veem O apresentador muitas vezes Tem que fazer exercícios aqui no palco Mas é tudo Faz parte do trabalho Ora A próxima fadista Que eu vou apresentar-vos A próxima jovem devia ter dito Eu tive o prazer de a apresentar Pela primeira vez na Califórnia Ela tinha apenas 16 anos de idade Quando a vi Quando cheguei ao Alcro Foi no Alcro que o apresentei a primeira vez Quando a vi Antes de ela se maquilar Não é se vestir o vestido do palco E tudo E disse Mas será que esta miúda vai cantar fado? Qual não foi a minha surpresa Quando a apresentei E ela cantou o primeiro fado Tinha apenas 16 anos de idade Essa jovem Já tem 4 CDs gravados Eu quando ponho os fados dela no meu programa Quando ponho a rodar Tenho por hábito Tratá-la como a menina de viseu Ela gravou o último CD Foi lançado no mês de Fevereiro Em Portugal E eu tive o prazer e o privilégio De ser a primeira rádio na Califórnia A tocar esse CD Foi lançado num dia em Portugal No outro dia a Dona Graça Fez o favor de me enviar Em MP3 E eu toquei no meu programa Muito obrigado por isso Estou-vos a falar Esse título de CD que ela escreveu Deu-lhe para o título Tic Tac Ela tem vários temas da sua autoria Senhoras e senhores É com imenso prazer Que vos apresente novamente Mara Pedro Aplausos Aplausos Para que chorar sobre o mar Se o mar já tem tanta água Depois do mar a passar Talvez eu choro em água Talvez eu choro em água Mas o choro enruga o rosto Queima lágrimas de sol Como o sol no mês de agosto Que de tanto nos faz mal Como o sol no mês de agosto E assim desta-me a sorrir E gargalhar à vontade Mas quem é que pode rir Estando a morrer de saudade Estando a morrer de saudade E as lágrimas O mal-luna Não adiantam de nada Nunca saudade nenhuma Morreu em prato afogada Morreu em prato afogada Para que chorar sobre o mar Se o mar já tem tanta água Depois da mar a passar Talvez eu chore a minha mágoa Talvez eu chore a minha mágoa A minha mágoa Muito obrigada Muito obrigada e desde já Muito boa noite a todos É um enorme prazer para mim Poder estar aqui Nesta grande sala Nesta sala lindíssima Sempre com uma excelente decoração Que estas pessoas esforçam-se imenso Para poder dar uma grande imagem Da beleza que é a cultura portuguesa O Fado Mas o Fado também não é só isso O Fado é uma família E esta música que eu canto E que canto já desde muito nova É verdade Mas dê-me a oportunidade De com estas saídas Voltar a conhecer pessoas Porque já não é a primeira vez Que eu estou cá nesta sala Então vou conhecendo caras Vou fazendo amizades E isso é o melhor presente Que o Fado me dá E me tem dado ao longo destes anos Estes momentos E por isso eu agradeço mais uma vez Esta noite Vocês fazerem parte Deste momento tão bonito E com tanto significado para mim Muito obrigada Agradeço também ao Sr. Paulo Por esta oportunidade E por este convite De estar aqui mais uma vez E tenho a certeza Que nós vamos ter Aliás Continuar a ter Uma excelente noite Muito obrigada Bom, e agora vamos ao primeiro desafio da noite Isto não é só ficar quietinhos a olhar Para este próximo Fado Eu vou querer que vocês cantem comigo Sempre que eu cantar Ai ai Vocês respondem ao e ao ai Pode ser? Mas com força Ai ai Perfeito Epá, vocês estão com força realmente Foi bom o jantar Aos petiscos foram bons, sim Bailarico Saloi Agora que eu cheguei Já me mandaram cantar Oi, oi, oi Já me mandaram cantar Sou criado de servir Não me posso demorar Oi, oi Não me posso demorar Bailarico Saloi Não tem nada que saber Ai, ai Oi, oi Não tem nada que saber É dar com o pé no ar Outro no chão a bater Ai, ai Oi, oi Outro no chão a bater Bailarico Saloi Saloi Não tem nada que saber Ai, ai Não tem nada que saber É dar com o pé no ar Outro no chão a bater Ai, ai Outro no chão a bater Quero ouvir esse oi Ouai mais forte Anda lá para diante Que eu atrás de ti não vou Oi, oi Que eu atrás de ti não vou Não me manda o coração Amara que me deixou Olha o ar E amara que me deixou Bailarico Saloi Não tem nada que saber Ai, ai Não tem nada que saber É dar com o pé no ar Outro no chão a bater Ai, ai Outro no chão a bater Oh, sua descaradona Tira a roupa da janela Oh, eu, ai Tira a roupa da janela Que essa camisa sem dona Lembra-me a dona sem ela Oh, eu, ai Lembra-me a dona sem ela Bailarico Saloi Não tem nada que saber Ai, ai Não tem nada que saber É dar com o pé no ar Outro no chão a bater Ai, ai Outro no chão a bater Bailarico Saloi Não tem nada que saber Ai, ai Não tem nada que saber É dar com o pé no ar Outro no chão a bater Ai, ai Outro no chão a bater Bailarico Saloi Não tem nada que saber Ai, ai Não tem nada que saber É dar com o pé no ar Outro no chão a bater Ai, ai Outro no chão a bater Ai, ai Outro no chão a bater Ai, ai Outro no chão a bater Outro no chão a bater Muito obrigada Bom, e agora este próximo fado Como o Sr. Paulo disse Anunciou aqui Este recente CD Do Tic Tac É um CD com muito Significado para mim Porque é um CD Que tem letras E músicas também Feitas por mim Foi a primeira vez Que me aventurei Num desafio destes E realmente Fico Fico a verdade De ter tomado Essa iniciativa E que pelo menos Não importa o resultado Mas importa realmente Ter tomado A própria coragem De expor Aquilo que sinto Porque muitos daqueles poemas Muitas das músicas E aliás As músicas que também Já canto É a minha forma De expressar a minha alma De vocês me conhecerem Um bocadinho Então A cada um de vocês Este próximo tema Chamado Tempestado Tenho a alma a sorrir Queres que a larvia Vens buscar Se chegares Traz a rima Em sintonia Num agora Cheio De certezas Não há banhar Que se faz tarde Que o meu nome O meu nome é saudade O meu nome O meu nome é saudade Tenho os sonhos A gritar Que queres que os leves O vens buscar Se chegares Traz o amor Nas mãos E depois E depois Virar A canção Que o meu nome O meu nome É imensidade O meu nome O meu nome É imensidade Se faltarem palavras Se faltarem palavras Anestesiamos a vida E enxagulamos Mais lágrimas Mais lágrimas Mas lágrimas Anda, venho a buscar Num tempo que respira E coloca tudo no lugar Que o meu nome O meu nome É tempestade O meu nome O meu nome É tempestade O meu nome O meu nome É tempestade É tempestade Já agora O vosso forte aplauso À guitarra portuguesa Luíque da Silva À viola de fado Manuel Escobar E no baixo João Cardadeiro Este fado Que agora gostava De vos dedicar É um tema Que também fala Sobre o verdadeiro amor Aquilo que é o verdadeiro amor E como é que ele acontece Pela primeira vez Um fado muito antigo Mas muito bonito Eugénia Câmara Amar a ter alegria Nem no mundo Existiria Não existir Esse bem Quem não amar Não tem nada Como é bom ser adorada Como é bom gostar De alguém Mas se o amor Feito numa água Se desfaz Em botas de água Pouco a pouco Fica o mar E depois o mar Desfeito Batendo de encontro Ao parto Põe-me a Solução E depois o mar Desfeito Batendo de encontro Ao peito Põe-me a Solução A vida toda Há desejos Marcam-se os dias Com beijos Quem não amou Não viveu Só quem perde Um grande amor É que sabe dar valor A tudo o bem Que perdeu Mas se eu ver Uma traição Mata o próprio coração O amor Que viu nascer Nessa dor Que nos tortura Antes morrer De amargura Que amargura Dá vida Que amargura Que amargura Dá vida Muito obrigada Bom, eles anteciparam-se aqui um bocadinho Mas é verdade Este é um bocadinho mais alegre Fala-se sobre sardinhas Quem é que daqui gosta de sardinhas? Assim, levantar as mãos Sardinhas Ah, temos adeptos Temos adeptos E estes são os verdadeiros A sardinha é bem portuguesa Fui ao mar Buscar Sardinhas Fui ao mar Buscar sardinhas Para dar ao meu amor Perdida nas janelinhas Que espreitavam no vapor Espreitar lá do vapor Queria a carne Eu francês E seja lá como for Eu fui ao mar outra vez Eu fui ao mar outra vez Eu fui ao mar outra vez Fui ao vapor da balada Já não vi o francês Vindo lá toda molhada E saltou de mim toda a espança Saltou do mar a sardinha Saltou do mar a sardinha Saltou do mar a sardinha Gostou do mar a sardinha Depois de ter ido ao mar Será que me entrou Eu não gosto de adivinhas Já sabem que eu fui ao mar E fui lá buscar sardinhas Sardinha que anda no mar Deve andar consoladinha Tem água salva na lar Que é madeira ser sardinha Sardinha que anda no mar Deve andar consoladinha Tem água salva na lar Que é madeira ser sardinha Tem água salva na lar Tem água salva na lar Tem água salva na lar Pra ir abraçar a voz É um poema prendendo A alma dentro da voz É um poema prendendo A alma dentro da voz O meu amor é uma criança A florir em verdes prados É beijo que se não cansa Nos lábios enamorados Vejo que se não cansa Nos lábios enamorados Meu amor é um poema prendendo Meu amor é um coração Por este fado Por este fado Bom, e um tema que aqui não podia faltar Que é do CD antigo Que é do CD antigo Um fado que me caracteriza E que eu acho que eu acho que vai sempre marcar E que eu acho que vai sempre marcar um bocadinho A minha personalidade E a forma como as pessoas me conhecem Que é sempre a sorrir Com boa disposição E eu gostava muito E eu gostava muito de vos dedicar A todos Nesta sala Mas em especial Ao Sr. Paulo Por ele ter passado Esta música Por ter divulgado aqui A todas as pessoas Este meu tema Este tema tão português Fado Sorriso O dia amanheceu com a vontade Do cedo de sorrir o que sonhei Nós dois a ver a mar A nossa idade E um beijo Envergonhado Que não dá Se o sol nasceu Foi para te ver Chegar a mim Então fui eu Então fui eu Então fui eu Que quis nascer Neste jardim Para te abraçar E te cantar O doce encanto Em tua mão Então fui eu Vocês Então fui eu Então fui eu Então fui eu A paixão Do nosso canto Quero ouvir agora O tempo foi passando Sem partir A tarde A noite O céu Quase sem querer E o beijo Que nós Temos A sorrir É sonho Que amanhã Volta a nascer Vocês Se o sol nasceu Foi para te ver Chegar a mim Então Mais alto Então Então fui eu O que quis nascer Neste jardim Para te abraçar E te cantar O doce encanto Em tua mão Então 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 fui eu A paixão Do nosso canto Mais uma vez Agora quero ouvir com força Que eu não estou a ouvir nada Aqui no palco Se o sol nasceu Foi para te ver Chegar a mim Então Mais alto Então E então Fui eu Que quis nascer Neste jardim Para te abraçar E te cantar O doce encanto Em tua mão Então Lindo Então Então Fui eu A paixão Do nosso canto Para terminar em beleza Se o sol Então 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 Ai então E então Fui eu A paixão Do nosso canto Muito obrigada Muito obrigada Obrigado Obrigado Amém. 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 E eu cá deste lado cheinha de frio Tenho o meu amor para além do mar E tantos abraços e beijos para dar E tantos abraços e beijos para dar Não há bem que me dá mil cuidados Tão longe daqui tão longe Na lua me leva recados Tão longe daqui tão longe Ai, quem deras-te sou adiante Correndo veloz no vento Irás a chegar no instante Onde está o meu pensamento Tenho o meu amor para além do rio E eu cá deste lado cheinha de frio E eu cá deste lado cheinha de frio Tenho o meu amor para além do mar E tantos abraços e beijos para dar E tantos abraços e beijos para dar Tenho o meu amor para além do mar Muito obrigada Bom, e antes, antes de me despedires Eu gostava de cantar-vos aqui um fado Que aliás, estive a anunciar toda a noite E a explicar-vos e também a apresentar-vos um bocadinho do meu novo CD O Tic Tac Mas ainda não vos expliquei porque é que tem este nome É verdade que eu canto já desde os quatro anos E o tempo é uma palavra muito forte na minha vida E foi sendo ao longo dos anos Tentar conciliar esta paixão que eu tenho Com o estudo, com a vida E uma vez disseram-me que é verdade que eu conseguia fazer isso tudo Mas a razão pela qual eu conseguia Era por ser mulher Portanto, é verdade que nós conseguimos fazer muitas coisas E este meu novo CD Para além de mostrar que cada um de nós Para além dos sonhos que tem Pode fazer aquilo que quiser Também é uma forma de me orgulhar por ser mulher E de o demonstrar a cada uma de vocês E cada uma de vocês também deve ter esse orgulho Em ser mulher Porque somos realmente coisas que não dá para explicar E então, a todos vocês Este meu último fado Tic Tac Chego sempre à hora certa Mentira! Mas acho sempre que não Dizem que as senhoras são assim Que dizem não com a merda para dizer sim E se o relógio anda sempre em parte incerta Talvez eu nunca saiba que se acerta Nas horas mais incertas na razão Espera por mim Espera por mim Estou a chegar Espera por mim Desculpa se me atrase novamente Espera por mim Estou a chegar Espera por mim Mas afinal eu chego à hora Quase sempre sem esperar Se tu soubesse meu amor Quanto me custar A hora certa a soar sempre a mais injusta A cada vez que o tempo corre A cada vez que o tempo corre Como agora Então que seja sempre a má hora Mesmo se o meu relógio se atrasar Ah, mas espera lá Ah, mas espera lá Que isto tem que ser diferente Eu vou aproveitar aqui esta deixa Não vou desaparecer Atenção, atenção, atenção Um, dois e Espera por mim Estou a chegar Espera por mim Desculpa se me atrase novamente Como é que é? Espera por mim Estou a chegar Espera por mim A sociedade nunca quer saber da gente Obrigada a todos mais uma vez Boa noite À guitarra portuguesa Luíque da Silva À viola de fato Manuel Escovar No baixo João Cardadeiro Obrigada a todos Muito boa noite Espera por mim Estou a chegar Espera por mim Estou a chegar Mara Pedro Uma grande salva de palmas para ela E esses que estiverem interessados Ela vai estar aqui a vender CDs Ela tem CDs à venda O seu novo trabalho E o outro CD também Não é, Mara? Oi, calma Os dois? Os dois CDs? Sim Tenho o Tic Tac E o Fato Sorriso Mas essencialmente O Tic Tac Que é o novo CD E não fazia sentido Enfim Vir para aqui Sem o apresentar Sem dar a conhecer Aquele que é o meu novo trabalho De que tanto me orgulho Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigado, Mara Mais uma salva de palmas Bom, eu acho Que isto pede mais uma coisinha Antes de terminarmos Queria chamar ao palco Os nossos fadistas Que também animaram esta noite Um aplauso para eles E eu convido a vós A cantar E a cantarmos Aliás Todos juntos Casa Portuguesa Uma casa portuguesa Fica bem Pão e vinho Sobre a mesa E se a porta Milamente Vá também Sente-se Com a gente Fica bem Esta franqueza Fica bem E eu vou faruncada gemente A alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho a aracrim Com caixas e uvas douradas Duas loças Num jardim Um São José de azulejos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços A minha espera É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa No conforto pobrezinho Do meu lar A fartura de carinho E a cortina da janela O luar Mais o sol que bate nela Basta pouco Pouco chinho Para alegrar Uma existência singela É só o amor Pão e vinho E um carro verde verde A fumegar na tigela Quatro paredes caiadas Um cheirinho a aracrim Um caixo de uvas douradas Duas loças De um jardim Um São José de azulejos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços A minha espera É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa Em inglês Um São José de azulejos Mais o sol da primavera É, pá, faz-me sempre isto Uma promessa de beijos Dois braços À nossa espera É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa Mais uma salva de palmas Por favor Para os estadistas E os guitarristas Muito obrigado 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 Agora não se esqueçam que ela vai estar a vender os CDs Quem estiver interessado em Obter um dos CDs da Mara Ela pode autografar Eu não sei se o David trouxe alguns CDs ou não Ok, eu gostava de vir aqui em cima A direção, os fadistas E os tocadores para tirar A tradicional fotografia, por favor As pessoas de direção Fadistas e tocadores para Tocarem, para tirar a fotografia